Já tens em Guimarães o centro de estudo que procuras. Piri Lampocatita, aqui tens um futuro brilhante. 13 filmes realizados pelos reclusos do estabelecimento prisional de Guimarães foram apresentados no São Mamed. A iniciativa inseriu-se no âmbito do projeto Memórias de Cárcere. A capital europeia da cultura convidou os reclusos da cadeia vimarãense a transcreverem as suas experiências. As funções técnicas foram rotativas para que todos os intervenientes pudessem realizar, produzir, sonorizar e filmar. E aí E aí E aí Há um amigo que quer falar sobre a infância dele, e desde começar a escrever, vai e pronto, eu escolho que episódios, um episódio que eu tenho marcado na infância sempre. Eu acho que, por exemplo, sem se preocupar com a retrospectografia, o dia em que você foi foi quase como se tivesse posto um momento, é, por cima das costas.